Agora, quanto dinheiro precisa pra começar a investir no Trix? É só pra rico ou não? Não, isso que é legal. A gente convida todo mundo a testar o Trix e comprar carteira varejo, que o investimento mínimo são 150 reais. Agora, Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho do TRX. Como que funciona, por exemplo, a pessoa investiu ali. O Trix, né? É, o Trix, perdão. Eu vi a camiseta do Luiz. É, mas o Trix é um aplicativo da TRX, então não tem problema nenhum. É, eu falei, bom, vou aqui dar uma olhada e falar. Mas assim, o Trix, como é que funciona? Vamos esclarecer pras pessoas que estão aqui. E como é que elas reinvestem esses dividendos? Perfeito. Bom, o Trix, ele é um aplicativo que visa democratizar o investimento em fundos imobiliários. Ou seja, qualquer pessoa tendo um celular à mão é capaz de investir bem em fundos imobiliários através do Trix. Então, o Trix, por trás do Trix, tem um banco digital e tem uma corretora. A corretora que a gente liquida as operações, porque tem que ser para comprar cotas em um fundo imobiliário, tem que ser através de uma corretora, a gente fez em parceria com a Orama. E a gente tem um banquinho digital. Então, o cliente entra, ele abre uma conta nesse banco digital, coloca o dinheiro e dá a ordem de compra. Quando ele dá a ordem de compra de uma determinada carteira, o nosso robozinho vai lá, pega o dinheiro da conta digital, manda para a conta da corretora, que já está aberta, e executa as ordens e compra as cotas dos fundos imobiliários. Um ponto muito legal que você falou é justamente o reinvestimento do dividendo. Se você está em fase de acumulação e não precisa usar o dividendo para completar suas despesas correntes, você pode habilitar no Trix um percentual de reinvestimento. Ah, quero reinvestir 25%, quero reinvestir 50%, quero reinvestir tudo. Você marca lá 25%, 30%, 50%, 100% e todo mês quando receber o dividendo, o robozinho do Trix vai lá, pega esse dividendo e reinveste e compra. Um segundo ponto, o fundo imobiliário tem o dividendo isento, o que é muito legal. Mas quando você compra a cota por um determinado valor e vende com lucro, aí você tributa, aí você tem 20% de imposto. Esse é um dos grandes fantasmas de investir em fundo imobiliário, porque a pessoa fala assim, pô, eu não sei calcular depois a... Como é que eu calculo esse imposto? É uma loucura, cara. Muita gente tem essa dúvida. Não, e é uma dor considerável. O que o Trix faz? O que ele faz hoje? Ele calcula para você o imposto e ele já te manda no relatório mensal a máscara da DARF preenchida. Você só tem que pegar aquela DARF, ir no teu banco que você tem conta e pagar aquela DARF. E está em implementação, nas próximas semanas deve entrar no ar, pagamento automático de DARF pelo Trix. Então, se você quiser habilitar lá... Não, paga automático. Quando tiver ganho de capital, o Trix separa o dinheiro do imposto, ele vai lá, paga e te manda o comprovante. E quando vai declarar o imposto no final do ano, no começo do ano seguinte, referente ao ano anterior, a gente emite um relatório com todo o descritivo de quais cotas você tem, qual o seu preço médio, quanto você recebeu de dividendos de cada fundo, tudo num relatório único. Hoje você vai declarar o imposto de renda, você tem que ir buscando... Tem muita gente que se perde. E você tem que ir buscando informes em cada administrador. Então, ah, eu tenho um fundo no BTG, eu tenho um fundo na... na Vortex, na XP, eu tenho um fundo em vários administradores, você tem que ir buscando em cada um deles. O Trix consolida esses relatórios, claro, de todos os investimentos que você tem dentro do Trix, né? Eventualmente você pode ter fundos imobiliários em outro ambiente, e aí não aparece nesse relatório. Mas todos os fundos que você tem dentro do Trix aparecem nesse relatório, tornando o lançamento no teu imposto de renda muito mais simples. Que é algo que as pessoas têm muita dificuldade, né, André? Mas assim, você falou que tem um robôzinho que faz, mas assim, só pra deixar claro aqui, né? Tem os especialistas ali que estão estudando o mercado, e claro que aí quando a gente fala robô, é porque tem uma ferramenta automática que faz a operação, pra que você que tá em casa não precise você entrar e fazer a operação. Mas por trás tem a inteligência humana ali, né, que tá estudando toda a questão do mercado. Agora, quanto dinheiro precisa pra começar a investir no Trix? É só pra rico ou não? Então, isso que é legal. A gente convida todo mundo a testar o Trix e comprar carteira varejo, que o investimento mínimo são 150 reais. Então, praticamente qualquer pessoa... Ele vai colocar 150 reais, mas isso é uma taxa de administração? Não, 150 reais é o quanto o cliente coloca e investiu. Ah, legal. Já tá descontada a taxa de... Ficou lá 150 reais. O que o Trix cobra? Esse é um bom ponto. O Trix cobra 0,6% ao ano do patrimônio líquido do investidor. E isso é abatido mensalmente dos dividendos que são recebidos. Então, quando recebe o dividendo, já abate a taxa do Trix. Isso é importante de falar. Então, é totalmente transparente como o Trix cobra. E o investidor pode começar com 150 reais. Quando a gente fala de um robozinho, é só a parte operacional. Ah, tira o dinheiro dessa conta, põe nessa outra conta, executa as ordens na bolsa, compra... É só o operacional, né? O operacional. Agora, por trás, tem um time de análise que faz análise muito... Que faz conta, né? Que faz avaliação se o fundo é bom, se não é bom, se ele continua bom ou não. Porque, às vezes, o fundo entrou numa carteira, era muito bom em um determinado momento. Ah, agora tem alguma sinalização ali que ele não vai ser mais tão bom. Então, o nosso time de análise dá a ordem e fala, ó, todas as carteiras que têm esse fundo, venda esse fundo e compra o fundo... Vende o fundo X e compra o fundo Y. Te protege, né? Então, você não precisa estar o tempo inteiro conectado na indústria de fundos imobiliários para saber a hora certa de comprar, a hora certa de vender. Então, só respondendo a tua pergunta, R$150 é o aporte mínimo para começar a investir no Trix. Super acessível. Praticamente qualquer pessoa pode começar a investir no Trix tendo um celular, um smartphone à mão. Legal. Não. Não. Não.